O João Paulo perguntou aí como que é a minha rotina de trabalho na fábrica, né, a questão do salário, o que que eu faço lá. Tem vídeos antigos aí que eu falo sobre isso, mas como tem bastante gente aí nova aparecendo, vou comentar um pouquinho sobre isso pra vocês. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Júlio, seja bem-vindo ao nosso dia a dia no Japão. Eu trabalho numa fábrica, né, de autopeças, setor de autopeças, já tem, entrei em 2013 nessa fábrica, né, então praticamente tô caminhando aí já pra quase 10 anos aí, né, como entrei no mês de julho, Então mais 5 meses aí eu completo 10 anos nessa fábrica. E o serviço que eu faço lá basicamente é abastecer as linhas de produção. Então, esse é um serviço aí que você precisa caminhar bastante, porque o que você tem que fazer é pegar as peças, né, que são usadas na linha de produção, Você vai buscar lá no estoque e traz pra dentro da fábrica e vai distribuindo nas linhas, né, então como eu abasteço 3 linhas, Então a gente vai buscar essas peças lá e vai colocando na linha, e como que eu sei o que eu tenho que trazer? Então, essas peças, elas estão dispostas dentro de caixas, né, e essas caixas ficam lá no depósito, Nas prateleiras, e pra você poder localizar com mais facilidade onde que essas peças estão, as prateleiras são numeradas, né, E cada caixinha dessa daí, ela tem um kanban, esse kanban aí traduzindo, é, eu não sei como que pode traduzir isso, É como se fosse um cartãozinho assim, né, uma etiqueta, um cartão, onde tem o número da peça, né, o modelo, o número, E ali tá especificado o local onde a peça tá, né, em que prateleira, as prateleiras tem, tipo, andar de baixo, de cima, Então, vai tá especificado tudo isso aí, então fica fácil de localizar. Então, conforme a linha lá, o operador da linha vai usando as peças, né, então ele pegou uma caixa pra usar, Ele vai pegar esse, esse kanban aí, e vai deixar numa caixinha lá. Então, conforme eu vou passando pelas linhas, então os operadores vão, cada caixa que eles vão usando, Eles vão colocando esse kanban numa caixinha que eles chamam de posto, né, e aí, então, o que que eu faço? Na hora que eu levo as peças, eu já pego, já recolho isso aí, pra na próxima volta eu trazer essa peça aí, né, Então, na volta que eu vou dando, eu vou abastecendo, e ao mesmo tempo que eu vou abastecendo, eu vou pegando isso aí, Esses kanbanos, que seriam das peças que já foram usadas, aí eu vou trazer na próxima volta isso aí. E aí, ao mesmo tempo que eu pego esses kanbanos, eu vou pegar as caixas vazias, né, então eu tenho que devolver essas caixas vazias, né, Depois eu trago elas cheias de peças. E isso é, são vários ciclos que você faz durante o dia, cada ciclo eu tenho que fazer em 18 minutos, né, Então, em 18 minutos eu tenho que abastecer três linhas, e a linha lá tem essas peças, Que o setor que eu abasteço chama Kumitate, Kumitate seria, é, traduzido como montagem, né, Então é a parte onde monta, lá, essa peça, né, do automóvel, e eu abasteço isso. E tem, eu tenho um carrinho para levar isso, né, e tem um outro tipo de peça, que ela fica no outro lado do galpão. Então eu tenho um outro carrinho, para mim poder pegar esse outro tipo de peça. Também que eu tenho que abastecer as três linhas. Então eu pego um carrinho, eu vou num lado e abasteço, Depois que eu fiz uma volta com esse carrinho, eu vou pegar esse outro carrinho, Para mim pegar esse outro tipo de peça. Então eu tenho que, num ciclo, eu tenho que pegar dois carrinhos, encher e esvaziar esses dois carrinhos. Então anda bastante, né. Aí feito isso, ainda tem um terceiro carrinho que eu vou acabar abastecendo um pouquinho, Do setor de solda também, né. Então são basicamente três tipos de peças que eu tenho que pegar para abastecer na linha. É meio difícil de vocês entenderem, só falando, né. É diferente de você estar visualizando aí como que é o serviço, é mais fácil de entender. Mas basicamente é isso que eu faço lá, né. Ele perguntou sobre a minha carga horária. A gente trabalha aí no sistema de oito horas por dia, se falando em horário normal, né. Então você tem que trabalhar oito horas por dia, cinco dias por semana. Então é cinco por dois, que seriam cinco dias de trabalho com dois de folga, né. E conforme o calendário aí da Toyota, se a Toyota trabalhar no sábado, por exemplo, A gente também trabalha, porque tem que fornecer peças para ela. E se o nosso calendário, ele não acompanha o calendário do Japão, né. Por mais que o calendário do Japão esteja vermelho, isso não significa que para a gente vai ser feriado, né. Então é um calendário à parte da empresa. Então não existe datas vermelhas durante a semana. Se você olhar o nosso calendário, o vermelho é só o sábado e domingo. Então se tiver um feriado no meio da semana, a gente vai estar trabalhando, Porque folga para a gente é só sábado e domingo. E se porventura a Toyota trabalhar algum sábado, como no calendário nosso o sábado está em vermelho, A gente vai receber esse sábado como hora extra. Hoje, por exemplo, eu trabalhei. Da seis horas ao meio-dia. Quinze para meio-dia. Então isso deu quase seis horas de hora extra. Deu 5.75, faltou 15 minutos, né. Eles pagam de 15 em 15 minutos. Então fraciona, a gente fraciona aí uma hora aí de 15 em 15 minutos. Então, por isso que fica 5.75 de hora extra que eu fiz hoje, né. E é assim que funciona aí o esquema aí de horário. E como a gente está tendo zangyo, que seria zangyo seria hora extra, todo dia. E eu trabalho no esquema de revezamento de turno. Eu trabalho uma semana de dia e uma semana de noite. Só que é um horário diferente das outras fábricas. Não é exatamente de dia. Eu entro de manhã cedinho, 6 horas da manhã. E o meu horário normal termina 2.35 da tarde. Só que, quando eu estou de dia, a gente tem duas horas de hora extra, de zangyo por dia. Então eu só vou sair às 5 horas da tarde. Então eu trabalho das 6 da manhã às 5 da tarde, quando eu estou de dia. E quando eu estou de noite, eu vou entrar às 4.50 da tarde. E vou até quase 6 horas da manhã. 5 e 20 da manhã. Então, quando eu estou de noite, à tarde, no caso. Eu vou entrar à tarde. E saio no dia seguinte de manhã. Aí são 3.5. 3 horas e meia de hora extra que eu faço, quando eu estou de noite. Então, é assim, tipo, quando eu estou de dia, eu acordo 4 horas da manhã. Preparo as coisas, a minha marmita, tudo. 4 e 30 eu estou saindo de casa. Para voltar, só. Eu chego em casa mais ou menos, depende do dia aí. Perto de 6 horas já, né. E quando eu estou à tarde, eu saio de casa às 3 e meia da tarde. E chego em casa às 6 horas da manhã do dia seguinte. Então, é uma carga horária assim, meio puxada, né. Não é uma carga horária assim fácil, porque você fica revezando o horário, né. Então, quando o seu relógio biológico está acostumando com o horário de uma semana. Ele muda na semana seguinte. E isso não é muito bom. Mas, é assim que funciona aqui. Então, não tem jeito, né. A gente tem que tentar aí se encaixar aí nesses horários aí. Acostumar, tentar acostumar, né. Na verdade, a gente não consegue acostumar, porque o corpo começa a acostumar. Lá pela quinta-feira, sexta-feira. Mas aí já acabou a semana. Aí começa tudo de novo, tentando acostumar. Aí quando acostuma, já muda de novo. E é essa a nossa rotina aí. Certo? E ele perguntou se o salário aí, né. É justo. Não sei, né. O serviço, as peças são pesadas, né. Serviço puxado, serviço pesado. Anda pra caramba, né. Pega frio, pega calor. Porque aqui todo mundo sabe que tanto o inverno quanto o verão, ele é meio exagerado, né. Ou é quente demais, ou é frio demais. Aí esse negócio de você trabalhar, entra na fábrica, você vai pro galpão, vai pra não sei onde. Então você sai do quente pro frio, né. Então você tem que ter uma saúde de ferro pra aguentar essas mudanças de temperatura. No meu caso são 18 minutos. A cada 18 minutos o corpo tá sofrendo essa alteração, né. E o que eu ganho lá é por hora, né. A gente que é por empreiteira é orista, não é mensalista, infelizmente. Então a gente ganha por hora, que não é muito bom. O melhor seria ser mensalista, né. Mas é R$ 1.412 por hora, né. É um salário que eu acho que não é dos piores e também não é dos melhores, né. Tá na média. Eu já vi isso que tem fábrica pagando R$ 2.000 a hora. Seria um valor mais justo, acredito eu, né. Mas aí vale lembrar que o serviço aí, o salário, ele vai variando conforme o seu trabalho, né. Quanto pior é o trabalho, a tendência do salário ser melhor. Isso não é uma regra. Tem muito serviço que é ruim e com salário ruim também. Mas eu tô falando no modo geral, tá bom. Leve isso em consideração. Então no modo geral, você avalia por esse lado. Quanto maior o salário, teoricamente o serviço é mais complicado, né. Não é um serviço leve, né. O serviço vai ser um serviço pesado. Logicamente que eles vão estar te pagando mais, porque vai ter menos pessoas que vai estar ali se adaptando a esse tipo de serviço aí, né. Então como tem menos pessoas, fica mais difícil de encontrar. Então com salário mais atrativo, né. É por aí que as fábricas tentam, né, colocar as pessoas aí nesse tipo de serviço. Isso não quer dizer que dentro de uma fábrica que pague 2 mil horas não tenha serviço bom, né. Então é aquilo que eu sempre digo, toda fábrica tem coisa boa e coisa ruim. Uma linha de produção, tem vários operadores trabalhando dentro da linha de produção. E dependendo da posição que você pegar, você vai pegar serviço bom, né. Dependendo do serviço não vai ser bom. E muita gente às vezes não vai achar justo, porque tá ganhando o mesmo salário. E com uma certa dificuldade a mais do que seu companheiro de linha de produção, né. Mas é assim que funcionam as fábricas aqui, não só aqui como no Brasil e em qualquer parte do mundo, né. Sempre vai ter a parte boa e a parte ruim. Isso não tem jeito. E o que mais que ele tinha perguntado? Acho que em resumo é mais ou menos isso. Eu não sei se ficou alguma dúvida aí, João Paulo. Se ficou, você deixa aí nos comentários aí. E aí a gente vai estar aí respondendo aí num próximo vídeo. Beleza? Vou ficando por aqui. A gente se encontra no próximo vídeo. Fui! Obrigado.